Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael aqui com mais uma dica de manejo de cães. Então, você sabe com qual idade a cadela entra no primeiro cio? Então, vou falar pra vocês. Se liga só, o primeiro cio da cadela, ele pode variar de 6 meses de vida até 10 meses de vida. Ok, gente? O primeiro, ele pode acontecer nesse tempo, de 6 meses até 10 meses. Ok? A partir da data do primeiro cio, aí você conta 6 meses depois, que será a próxima vez que ela vai entrar no cio. Se você caiu aqui no meu canal de vídeos por acaso, atrás desta informação, e também pra procurar saber se deve ou não deve cruzar a cadela no primeiro cio, eu vou te convidar primeiramente pra se inscrever aqui no canal e fazer parte dessa família. Bem, gente, primeiramente eu gostaria de dizer a vocês que não é recomendado a cadela cruzar no primeiro cio, tá legal? Recomendado é a cadela cruzar a partir do terceiro cio, ou se a cadela tiver o segundo cio a partir de 1 ano e 6 meses. É, se ela tiver o segundo cio a partir de 1 ano e 6 meses, sim, eu recomendo você cruzar ela no segundo cio. Acontece casos de cadelas de 11, 12 meses, que chega a completar essa idade e ainda não entrar no primeiro cio. Aí, nesse caso, eu recomendo levar no veterinário, tá? Pra ele passar uma medicaçãozinha. Eu não vou orientar pra vocês aqui, mas eu já tenho conhecimento disso, por ser criador, e tô passando pra vocês essa orientação. Ela completar 11, 12 meses, vocês vão até o veterinário pra ele passar uma medicação. Pra que essa medicação? Pra regular o ciclo da cadela. O que que acontece quando cruza a cadela no primeiro cio? Naquele período que ela vai cruzar, certo? No primeiro cio, ela vai parar de crescer pra poder gerar o seu filhote. Ou seja, você tem um grande risco de ter um cão de porte grande, no caso, pequeno, por conta do... Que você interrompeu o crescimento dela pra ela poder reproduzir, entendeu, gente? Então, é isso aí. Recomendo a vocês ficar de olho pra ver se o cio da sua cadela está vindo certinho a cada seis meses, tá, gente? Beleza? Essa foi uma dica do Rafael aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau, tchau.